Vamos agora então às manchetes, aquilo que você vai ver no nosso Mato Grosso é Mais, primeira edição desta terça-feira, 14 de junho, na tela. Nesta manhã de segunda-feira, aqui no bairro Pedra 90, foi encontrado um artefato explosivo na base comunitária de segurança. Tá aí, né? As matérias que você vai acompanhar, tudo isso e muito mais a partir de agora. Olha, a Mato Grosso é Mais, como unidade, um explosivo foi encontrado ontem na base da Polícia Militar no bairro Pedra 90, em Cuiabá. O material foi encontrado por um policial no pátio da unidade. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais, BOPE, foi mobilizada para atender a ocorrência. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o material foi submetido à perícia. Olha a matéria da TV comunitária do bairro Pedra 90, a repórter é Peluzia Oliveira. Na tela. Nesta manhã de segunda-feira, aqui no bairro Pedra 90, foi encontrado um artefato explosivo na base comunitária de segurança. Homens do BOPE desativaram um artefato explosivo no pátio da base comunitária de segurança, aqui no bairro Pedra 90. O comércio esteve fechado por várias horas e a população ficou impedida de transitar pela Avenida Nilton Rabelo de Castro. No momento da explosão, todos ficaram muito tensos, pois ninguém sabia a potência da explosão. Coronel Jorge Luiz garante que a segurança continuará sendo feita de forma ostensiva na comunidade. Nós estamos engajados, o governo tem acompanhado, o secretário de segurança pública, todos os dirigentes das instituições, os policiais militares estão comprometidos no sentido de garantir a tranquilidade a todos. Eu sei que realmente essas ações, elas causam preocupações, mas eu gostaria de dizer para a comunidade, para a sociedade, aqui no estado de Mato Grosso, não só aqui da nossa região do Pedra 90, para que continuem acreditando nas polícias militares. Nós estamos trabalhando firme, no sentido de garantir a tranquilidade a todos. Ai, ai. Bem, a que ponto chegamos, doutor Isabel? A que ponto chegamos? A bandidagem, a torre... Você sabe que eu estava em Minas, estava em Araxá, e essa notícia saiu, essa situação do estado de Mato Grosso circulou no país inteiro, sobre o que aconteceu esse final de semana passada.